Realize sua vida como um côno. Olá, eu sou o Vitor Barreto, editor da Lúcida Letra, e hoje eu queria compartilhar com vocês, apresentar o livro O Zen da Pessoa Comum, Despertando no Mundo dos Apegos, de Yves Markle e Wendy Nacal. A intimidade zen de pessoas comuns, sem nada especial, é a proposta desse livro extraordinário. Ele trata do ordinário, de questões do dia a dia, de forma a transformar situações corriqueiras em ensinamentos, práticas profundas de observação e libertação. São casos do nosso mundo, da nossa era, mesclados com casos do passado remoto, de onde surgiu a tradição zen budista, e o uso de casos, cônes. É preciso desvendar, penetrar, tornar-se o côno. Descobrir o côno em sua vida, a questão principal, o essencial, é como passar pela porta sem portas do ser. A Monja Cunha também fala um pouco dos tradutores do livro. O livro foi traduzido a quatro mãos. Mais um trechinho do prefácio. O despertar da mente Buda significa o despertar da mente desperta. É preciso praticar, procurar para encontrar, e ao encontrar, praticamos e procuramos. Sem fim e sem princípio. Eishin Sensei José Fonseca, praticante e professor leigo do Dharma, um dos fundadores do Via Zen em Porto Alegre, e pioneiro do Zen no sul do Brasil, solicitou-me a escrever umas palavras sobre essa obra. Ele traduziu este livro com a Monja Chori. Tive o privilégio de conhecê-la quando ainda era leiga aqui no Brasil e pude apresentá-la à sua atual orientadora, Edioko Rush. Por tudo isso, senti-me participante de uma obra que é e será de grande valor a quem procura o caminho. É importante traduzir para a nossa época, na linguagem e com as analogias do nosso tempo, os ensinamentos preciosos dos casos, cônes, zen. Só assim poderemos torná-los nossos, compreendê-los em profundidade, entre carros e aviões, inteligência artificial, lives, plataformas digitais, panelas e fogões, filhos e filhas, trabalho, medo, angústia, ansiedade, tristeza, alegria, alimentação, drogas, discriminações, preconceitos, surtos emocionais e a grande libertação que a prática zen pode nos proporcionar. Aqui está uma obra a ser lida devagar, apreciando caso a caso, identificando-se com os vários aspectos de cada situação e lembrando que, ao nos libertar, estaremos libertando todos os seres. Eu acho, eu li um pouco do prefácio da Banja Coen e eu sou muito grato pela generosidade dela em escrever esse texto. Fico feliz por essa relação, ela mostrar também essa relação das autoras, com ela própria, com os tradutores. Mas eu acho importante falar um pouco sobre os cônes, porque, no momento em que eu gravo esse vídeo, a Lúcia da Letra, ainda não tem muitos livros sobre o zen. Os cônes, que são os casos, eles são uma prática comum no zen, mas no budismo tibetano, por exemplo, a gente não tem isso, então os livros não tratavam, não tratam de cônes. Então, eu acho que valeria a pena eu ler um pedacinho da introdução das autoras em que elas tratam desse ponto, do cônes. Elas falam assim, uma situação de vida torna-se um cônes quando chacoalhou você da sua maneira de pensar linear ou usual, saindo da modalidade dualista, observador, observado, que estamos tão condicionados a usar. Torna-se prática de cônes quando você não mais pensa sobre a situação, mas, em vez disso, fecha a lacuna entre sujeito e objeto. Entre você e o que você está enfrentando. Em vez de contemplar as circunstâncias da sua vida, você mergulha no próprio som, cheiro, sabor e sensação dela, permanecendo com isso diante da tentação de recuar para a zona mais segura da observação e do comentário. No início, é provável que surja um turbilhão de histórias e sentimentos, como costuma acontecer quando começamos a meditar pela primeira vez. Mas, com o tempo, a ciência e a firmeza, surge um tipo diferente de realização, que brota da própria essência das coisas e da mente, e não da mente superficial. Quais são os ingredientes fundamentais da nossa vida? Mudança, interdependência, causa e efeito, e a natureza fluida de todas as coisas, a que chamamos de vacuidade. Esses não são apenas princípios budistas atemporais. Eles subjazem a nossa própria existência como seres humanos, dia após dia, minuto a minuto. Nós os encontramos em todo lugar. Meu filho é viciado em opióides. O que eu faço? Sou uma mulher envelhecendo sozinha e tenho medo do futuro. Abordar essas situações como com antes exige que alinhemos nossa vida subjetiva, incluindo todos os seus apegos e distorções, com a vida como ela é, desdobrando-se o tempo todo. Há uma lacuna implícita aqui. Ao mergulhar nessa brecha, entramos em contato visceral com a impermanência, o karma, o não eu, e a interdependência de toda a vida. E um comentário sobre o próprio livro. Os quãs apresentados aqui são situações da vida real, enviadas por praticantes comuns de quatro países diferentes. Eles dizem respeito ao amor, ao cuidar da família, especialmente de crianças pequenas, a relacionamentos com amigos e vizinhos, a agitação do trabalho, a conexões entre homens e mulheres, cuidados com os velhos ou doentes e a preparar-se para a morte. Os comentários que fornecemos mostram como trabalhar cada situação como um kuan. Dissernimos o ponto relevante, ou pontos, de cada kuan, com base em várias coisas, mas principalmente naquilo que na história nos fez despertar. Às vezes, esses elementos eram claros. Às vezes, pareciam ocultos, negados ou ignorados. Após identificar o ponto principal, ou pontos, abandonamos o contexto pessoal do colaborador, tornando o nosso cada caso, fazendo o que fizemos com os quãs clássicos. Mergulhamos em vários aspectos e lutamos com eles, tornando-nos nós mesmos o próprio kuan. Quanto mais nos abrimos para um aspecto particular de um kuan, maior será a nossa capacidade de acolher esse aspecto em nossa vida cotidiana, inclusive aqueles aspectos que podem, inicialmente, parecer estar além da nossa capacidade. Dessa forma, os kuãs tornam-se portais do despertar para a plenitude da experiência humana. Realize sua vida como um kuan, disse Taizan Maezumi. O que você está esperando? Mergulhe. E aí o livro tem... Ele é dividido em grandes partes, como aqui, no lar. E aí cada trecho tem uma... a colaboração de um praticante com o kuan, e em seguida, a reflexão das mestras. E no finalzinho tem uma... uma provocação, uma pergunta que traz a... onde que pode... por onde pode haver uma prática ali, né? E é legal porque entre esses kuãs, alguns são histórias curtas, muito fáceis de você se identificar, outras... talvez... gerem alguma confusão, outras são estranhas, outras são engraçadas, mas todas elas têm camadas difíceis de descrever, mas camadas de significado que são introduzidas na reflexão. E é por isso que há esse convite de pegar esse kuã e torná-lo seu. E eu fiquei... foi uma surpresa muito legal esse livro, porque ele... ele traz essa possibilidade de transformar o trivial em um portão para a prática, como elas descrevem aqui. E isso vai desde o sinal vermelho até o convívio desagradável com o vizinho homofóbico, as aflições domésticas de uma mãe que, enquanto lida com a roupa para lavar, ela pisa nos brinquedos das crianças enquanto corre para atender o incessante chamado do seu filho ou sua filha, que não para de gritar. E é muito legal, o livro todo traz esses lembretes muito bem-vindos de que, em aflições e sofrimentos tão comuns no nosso dia a dia, ou mesmo nos sofrimentos menos corriqueiros, como lidar com a morte do seu pai ou ter que cuidar da sua mãe trocando a fralda dela, perder um filho, até, enfim, as coisas comuns como a lavanderia ou o trânsito. E aí, todas essas situações têm uma oportunidade de... do insight, de se abrir um portão ali. Eu espero que essa leitura seja tão inspiradora para vocês como foi para mim. E, como sempre, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, isso ajuda muito a editora e eu vou ficar muito feliz de saber o que você achou do livro. Ele está... já está disponível no site da Lúcida Letra, também na versão e-book pela Amazon, Realize Sua Vida Como Um Quan. Um abraço grande e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON